O Caio Maché traz informações do Corinthians. Pra todo mundo que tá ligado com a gente no Globo Esporte, olha, o Corinthians reapresentou hoje, né? Ontem foi folga geral pra equipe que conseguiu a classificação na Copa do Brasil na quarta-feira e domingo tem estreia no Brasileirão contra o Bahia lá em Salvador. E o técnico Fábio Carilli comandou um técnico, um treino tático, técnico, não contou com alguns jogadores. O Fagner e o Bocelli ficaram na academia treinando e outros, só que eles não devem ser problema pra estreia não. Já outros quatro atletas, esses se preocupam, no caso do zagueiro Henrique, lateral esquerdo Danilo Avelar, o meio campista Júnior Urso e o atacante e artilheiro do time, o Gustavo. Eles todos estão no departamento médico, ficaram lá hoje. O Corinthians, e amanhã tem treino pra definir o time de manhã, eles viajam à tarde pra Salvador. Estreia no Brasileirão do Corinthians.